Fala galera, vou apresentar para vocês aqui um óculos polarizado que eu comprei no Aliexpress Óculos muito bom, se eu não me engano o nome dele é New Boyle, não sei se a pronúncia correta é essa Mas o link da compra vai estar aí na descrição do vídeo Então vamos lá para esse review aqui, ele vem nesse estojo assim bacana A planelazinha para limpeza dele, a corda para prender o óculos Ó, que óculos top A armação dele bastante resistente, é uma armação muito boa Eu comprei ele com dois pares de lente reserva Aqui ó, uma das lentes Uma preta Preto, né, que é a tradicional Uma azul, mesmo lado Mesmo, mesmo lado Isso aí é azul E uma laranja Aqui ó Eu paguei 98 reais nesse conjunto aqui E ele vem também com um cartãozinho aqui ó Para fazer o teste de polarização Paguei 98 reais, se eu não me engano Óculos muito bom Com certeza um óculos desse aqui No Brasil A gente vai pagar aí na faixa de uns 250 reais 300 reais Com Essa quantidade de lentes aqui Com uma lente só ele deve sair na faixa de uns 200 reais aí Um óculos desse aqui, essa armação muito boa Ó Aqui do lado aqui ó A gente aperta aqui Muito fácil Apertou aqui E vai te dar a condição de tirar a lente Você tira a lente E coloca a lente que você quer E trava aqui de novo Não tem erro Agora vamos fazer o teste de polarização aqui dele Ó Cartãozinho Tá vendo aí? Vamos pegar uma lente que tá solta Tá vendo galera? Ó Ó Vamos aproximar mais Ó Ó O cartão Aprenda aí ó Olha com a lente Tá vendo? Ó Ó Ó O peixe Então Lente testada Olha Olha Manual Ó Ó Colocou a lente Perfeito A lente preta Deixa eu pegar o foco na luz Olha aí Ó Ó Não tem nada Como mágica Ó Polarizado E A lente do óculos Que está no óculos Ó Vendo aí galera Ó Ó Com certeza Um dos melhores óculos Polarizados Do AliExpress Com certeza Eu indico esse óculos aí Pra quem Pratica pesca Ou até pra quem não pratica pesca É um óculos muito bom Armação muito boa Vale a pena demais Esse óculos aqui Tá Ótimo custo benefício Acho que Se eu for falar Um dos melhores custos Ou o melhor custo benefício Que tem aí De óculos polarizado Com três lentes Cara Que vem nesse estojo aí Legal aí Então óculos muito bom Fica aí a dica aí Ó Óculos top Pra pesca Né E também pro uso aí Corriqueiro aí Do dia a dia Óculos polarizado Direto da China Valeu Tchau Tchau Tchau